Banda, Beja Rua e DJ Juguinho Popular O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Eu não sou o que pensou, eu não sou o que pensou Eu não sou o que pensou, eu não sou o que pensou Eu não sou o que pensou, eu não sou o que pensou